Esse Batman Terra 1 tá, ele, capa né, nomada né, aqui ó, outra capa né, eminente são Terra 1. E, o Teve Cês escrito por Jeff Jones e o Barry Frank. É, galera, esse quadinho aqui, Abel Conchita, final do John Symbol, deixa eu ver aqui né, o começo, é uma nova índia do Batman né, desse Batman Terra 1, eu tenho até o volume 2 tá, esse quadinho aqui me inspira muito o filme do Matt Reeves. Aqui né, o Batman tá me seguindo um policial, aqui, diz que ele, aí a gente tem um flashback né. O Alfred né, com Bruce, eu tô com a Marta. E, aqui eu vou mostrar né, eu vou mostrar a morte dos homens, então eu também vou ter aqui o Bruce, vai, deixa eu também ter o Alfred, ele vai ligar sua minha guarda, ele vai ligar sua minha guarda. O, 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 comissário né, comissário de polícia. E, ainda o comissário né, nem o policial. Agora, não. Ele tá, eu vou me torno, teve um novo parceiro, aqui, o걸, que, ele, um ex-ator. é o batman o bruce vai voltar ele vai questionar o batman tá aqui ele vai conseguir ele vai ajudar para o Bruce Fox para fazer arrumar o Gordon ele tá bem ele não ainda não ele não ele não o Brock ele vai querer ter os criminosos e o Gordon ele tá meio que cometido a corrupção aí o Bruce ele vai conhecer o prefeito binguim que é o que o pessoal chama de binguim vai ter um vilão ele vai ter o batman e vai ser aquela cena lá o interessante tá aqui aqui ó jogou por lá o o ele vai estar ele vai estar tudo paralisando as coisas ele que manejou o 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 ele vai estar com o 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 E aí até que ele veio né, o Gordon ali, ele começa a ver a policial né, de verdade. Daí o Batman ele vai ir, só tá enfeitando né, tem que o Batman começar. Agora né, o Gordon vai achar que ele, foi o que você gostou né, tem que aquele, não vou poder detener, sensacinho. Parece muito, e a, tá interessante né, aí ele veio detener o perfeito né, aí ele fala né, vingança. Só que o perfeito não, ele, o Batman ainda matava o perfeito, mas, o ovo de, o da nota, que o, que ele descobri né, quem é, ele vai falar que ele, que ele trabalhou, que ele trabalhou, que ele trabalhou mais pra ajudar aquilo, mas outra pessoa fez, ele fez pra mim, Que eu tô mandando, né, eu tô mandando o N, esse, que já tinha dado perfeito, e o, e o Alfred, não te, mas como que até o Alfred fala. Aqui lá embaixo o, aqui ele falou, aqui no, ele tava fazendo um�if adding, aqui nesse quarto dela , e, aqui eu tenho um, o Alfred que eu falo ai, quem não pode copiar as especiais, e aqui acaba o cadernado, essa né, ele vai ter meio que um né, o vilão né, o vilão né, o nosso grande grande é o chão, aqui nem meu grafinho, aqui, fechou, vamos lá, tchau! . .